Hi! This is Ricardo Filgueira, with a new vocabulary video. In this video, I'm going to teach you how to say no way in Portuguese. Let's learn this useful expression with some phrases. Você pode me emprestar seu carro? De jeito nenhum! Ele falou que é solteiro! De jeito nenhum! Ele é casado! That's it! Don't forget to subscribe to the channel and activate the notifications! Até a próxima! Bye! 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 Obrigado.